De tempestades e volanças, não temo mais bondades e ventos O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar Isso é história que eu viver, experiência é a pergunta Isso é Jesus a me encontrar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem o tempo de esperar Mas Deus é dele, eu dou vitória nessa terra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera Quando tem ação, não se desespera Se o Deus só está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou aqui O teu servido será substituído por unidas de vitória Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Qual o segredo? O segredo é confiar O segredo é descansar Tem o sorriso esperando Este dia Deixa a palavra, a tua vida, a própria de você Estou com a tua que eu conheci Mas a alegria Eu me conheci Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Está mais chorando, mas também tá sempre na visão Toda a promessa eu tenho que o que eu tenho que esperar Mas Deus já tem que eu tô de glória Fica tranquilo Oh, não se ninguém te espera A promessa está de pé Espera a palavra, a sua vida, o que eu tenho que esperar Quando tem ação, ah Não se ninguém te espera Se o agente do ator O seu indigno Não vai ficar de pé Fica tranquilo Eu fico a profe da inscrição de igreja E o seu indigno E o meu segredo vai Glória de vitória Não se enamora Não se ninguém te espera Mais dá Ei! Eu sabia que a minha filha Que já vazou E o nosso Então vamos assim, não é ouvir Você não, você não esteja entendendo Você não tem que entender Você tem que confiar Se for pra estar cuidado Nada, nada que agora será Toda tua vida, toda tua vida É aquele que quando ele promete Ele pode, ele assegura Se for ele que existe, não chama a bandeira Passe o tempo de passar Ele está contigo, você pode morrer 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 Operando em quem investirá Quem investirá Quem investirá O segredo Eu vou acabar Preciso descansar Porque ele prometeu O segredo é confiar O segredo é descansar E o segredo é descansar Esse dia O segredo é descansar Isso vai ser